O programa Iluminuras de Amanhã traz a conversa com o professor de Direito Constitucional, Márcio Aranha. Ele vai falar sobre as preferências literárias e também sobre as obras que ele escreveu. Você vai acompanhar também o bate-papo com Débora Paraíso. Com apenas 15 anos, ela tem dois livros publicados. O Iluminuras é amanhã às 8h30 da noite.